Vamos falar agora sobre a morte do sargento Anaidson da Polícia Militar, com grande pesar que a gente informa o falecimento do sargento Anaidson Batista Silva, de 49 anos, da Polícia Militar daqui de Piuí, que ocorreu neste último sábado, dia 28, na cidade de Passos, onde ele estava internado na Santa Casa em decorrência de um AVC isquêmico. O seu velório terá início nesta segunda-feira, dia 30, na Câmara Municipal de Piuí. Ainda não foi divulgado o horário de início do velório e nem o horário do seu sepultamento, que será no Cemitério da Saudade daqui da cidade de Piuí. A Anaidson era natural da cidade de São João Batista do Glória e desde que entrou para a Polícia Militar, em 1995, trabalhou somente na cidade de Piuí. Ele deixa um vazio inestimável na comunidade e na instituição policial. Ele deixa a esposa Sani Costa e a sua filha Ana Caroline, de 18 anos. Bem, sargento Anaidson era uma pessoa de notável admiração aqui na sociedade piuiense. Ele era um pai e esposo amoroso, um amigo dedicado e também um militar exemplar. Sua integridade, caráter e comprometimento eram evidentes em todas as áreas de sua vida. Sua partida deixa um vazio insubstituível não apenas na família, mas também na comunidade que ele serviu com tanto afinco. Sua carreira como policial foi marcada por notáveis feitos que o tornaram uma peça fundamental na segurança pública de Piuí e da região. Durante a terrível tentativa de assalto a bancos em Piuí, em abril de 2018, sua atuação garantiu a segurança dos piuienses e evitou um mal maior. Sua coragem e determinação foram fundamentais para proteger vidas e bens, demonstrando sua dedicação à missão de manter a ordem e a segurança. Bem, além de seu compromisso como policial, o sargento Anaidson era conhecido também por sua disponibilidade em nos atender, atender a imprensa como um todo, com muito respeito e também profissionalismo. Ele entendia, como poucos, a importância da transparência e da comunicação eficaz para manter a comunidade sempre muito bem formada e em segurança. Sua morte é uma enorme perda, não apenas para sua família e amigos, mas também para toda a comunidade de Piuí. Seu legado de serviço, bravura, integridade, continuará a inspirar e a ser lembrado. Nossos pensamentos e condolências estão com sua família e entes queridos neste momento de luto. Nossa solidariedade à família, amigos e aos colegas de farda. Oito horas...